Fala aí galera, beleza? Então, voltando aí com aquelas sequências de dicas Hoje chegou o dia de perna Hoje quem vai estar fazendo sou eu mesmo Com meu parceiro de treino Wellington Que já está chegando aí Então vamos lá, vou mandar um pré-treino aqui Hoje vou de scalp da Black School Então vou dar uma aquecida geral Mostrar algumas coisas que eu faço antes do treino de perna Trabalho de flexibilidade, mobilidade de tornozelo, de quadril Que vai estar ajudando meus exercícios no agachamento Que é importante uma boa mobilidade de tornozelo Com boa flexibilidade de posteriores de coxa, de quadril Para estar fazendo um bom movimento Mostrar aqui para vocês também, alguns acessórios Aqui meu armário Meus acessórios, então hoje vamos lá de cinturão Cinturão, faixa de joelho E mais isso aqui ó Munhequeira também Isso aqui tem muita gente que acha que não é desnecessário para o agachamento Mas seguinte, na hora que a gente está com o agachamento pesado Forçando muito o punho Isso aqui ajuda bastante Eu estou até com uma dorzinha no punho Então hoje, nas séries mais pesadas Além da faixa, do cinturão A munhequeira A munhequeira Importante também no dia de perna A música Vamos tirar essa musiquinha aí Da professora Thais, esses hip hop Vamos de Slipknot Som pesado Som pesado Começar aqui no agacho Uma carguinha leve Vamos fazer alguns movimentos aquecer Fazer esse trabalho de mobilidade que eu falei Vamos fazer uma progressão dessas cargas A hora que chegar numa carga bacana Tivemos uma carga legal Que a gente sentiu que está uma carga boa A gente pretende fazer Uma série kamikaze Que eu gosto de chamar Que vai ser o drop Vamos chamar alguém para ajudar a gente A gente faz até a falha Segura a barra nas costas mesmo Tira 20 de cada lado Continua até a falha Tira mais 20 Tira mais 20 Até morrer Eu falo o que a gente pretende Porque A gente tem que sentir Tem dias que a gente vai fazer um treino pesado desse A lombar começa a doer Às vezes alguma coisa sai do controle Então a gente programa mais ou menos um treino Mas nem sempre sai como a gente quer Vamos ver Tomara que hoje dê para fazer um treino bacana Tira mais 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 um treino bacana Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Lento. Vamos lá. Vamos lá. Lento. Vamos lá. 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 Lento. Vamos lá. 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 Fica aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.